Minha mãe, nessa época, ela falou pra mim assim, ó João, promete que você não vai ser gay E eu falava assim, prometo E eu tinha, sei lá, 16 anos, eu prometo E aquilo pra mim foi muito ruim ouvir isso Tipo assim, porque eu falei, caraca Eu preciso mais uma vez ocultar os meus sentimentos Pra não machucar minha mãe de novo Então eu fiquei com esse trauma E eu acho que foi a coisa mais complicada da minha vida, assim Foi tentar ocultar não por mim, mas pra não machucar meus pais Gente, eu basicamente tô rindo todo santo dia Porque essa peça rara está malhando no mesmo horário que eu Malhando não, treinando É bem mais chique falar treinando Ela treina, eu também treino Amigo, você nasceu aonde? É, mano, eu sou de Salvador Sou de Salvador real, essa cidade capital E aí, mas eu tenho um destaque muito forte Então a galera acha que eu sou do interior Do interior? É, porque eu tenho um destaque muito forte, muito regional E aí eu falo, não, gente, eu sou de Salvador Amo Você é de uma família de quem? Você é irmão, irmã? Eu sou o filho mais novo de três filhos Tá Então já era mimado E quando você é viado, você vira a criança viado, entendeu? Então eu tenho meu irmão, que já faleceu em 2014 E eu tenho minha irmã, que mora aqui em São Paulo também E aí tem eu, então tipo assim, eu era meio que o protegido dos dois A tua irmã mora aqui também? Mora aqui em São Paulo, ela veio primeiro, ela veio trabalhar E acabou ficando Então quando eu comecei a trabalhar com internet Eu nunca conheci ela Porque ela odeia esse meio da internet Odeia a fama, odeia isso tudo Ela é tipo, conta tudo isso Mas ela me respeita e super me apoia Mas ela é super tímida pra isso Eu já vi sua mãe nos teus posts Minha mãe É, você tem pai também? Então pai, minha mãe e meu pai Meu pai geralmente aparece no meu post quando eu vou pra Salvador Que ele ama o que eu faço Assim, muito maravilhoso Que quando o primeiro look que eu fiz com ele Eu coloquei ele de peruca E ele ficava no espelho assim Tá horroroso, mas vamos fazer Então meu pai sempre me apoiou Ele é casado com sua mãe? Aham E o John, eu tinha um irmão também que faleceu, sabia? O Duda, era eu, o Duda, o Max e o Antônio Você é amigo do Antônio, né? Ah, o Salvador, maravilhoso Cara, meu irmão faleceu em 2014 Foi bem no início de 2014 Do que ele faleceu? Ele infartou e problema de saúde Ele tinha uma vida, tipo, super noturna E o John Drops surgiu em 2014 Como que o John Drops surgiu? Cara, eu sempre gostei de internet, amigo Eu sempre fui o menino da internet Então eu tinha fotolog, tinha o Orkut lotado Eu sempre fui muito popular no colégio Então eu acabava tendo muita gente nas redes sociais E aí quando eu terminei o colégio Eu falei, gente, o que eu vou fazer da vida? Eu sempre gostei muito de moda E muito de ficar na internet Só que moda pra Salvador é uma outra realidade Não era São Paulo E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste E que me dê um dinheiro muito fácil Pra eu realizar meu sonho de fazer moda lá na frente E aí eu pesquisando, vi publicidade Então quando eu comecei a fazer faculdade de publicidade Eu comecei a entender mais ou menos como era a internet naquele meio Isso em 2014, 2013 Então era o boom da internet, das influenciadoras Então eu já sabia mais ou menos o que era aquela brincadeira E em 2014 eu tava em casa, super de boa E aí eu tinha um Instagram pra mil amigos, tá? Eu já me achava o máximo ter mil amigos no Instagram E aí a Kim Kardashian foi para o red carpet Usando o vestido da Balmain Que era um vestido que era febre em todas as blogueiras na época Eu peguei o tapete da minha sala de estar Coloquei em cima de mim assim Postei a foto e postei pros meus amigos Eu marquei a Kim Eu acho que a família Kim, Kendall e tal E aí eu fui dormir No outro dia eu descobri que a Kendall tinha curtido o meu post E aí viralizou em todos os sites Mas ninguém sabia quem era aquele cara Era tipo um cara gordo Que tava postando a foto E era engraçado, era um meme E aí eu vi que a galera tava tipo assim Postando vários tabloides Meme do evento anterior Uma semana depois aconteceu de novo um outro evento Que era a temporada de premiações VMA, Billboard e tal E a Jennifer Lopez foi usando o vestido de renda transparente Quando eu vi esse vestido de renda Eu falei assim, vou fazer Quando eu fiz a foto Eu marquei meu arroba na foto E aí a Jennifer Lopez curtiu a foto Eu falei, ali é alguma coisa E foi aí que eu comecei a ganhar seguidores E aí eu comecei a fazer dos artistas brasileiros Ivete Sangalo Que hoje são pessoas muito próximas a mim E eles começaram a me repostar E aí foi que eu comecei a... O John Drops surgiu O John Drops esse nome já existia Desde quando eu era adolescente Que meus pais falavam Você pode ficar na internet Mas não se exponha tanto Por medo de segurança E aí eu criei esse alter ego Você é João Paulo João Paulo 28 anos, João? Eu falo que é 27 Que eu minto pra todo mundo, tá? 28 anos é assim A idade da maricona Então vamos falar 27 E eu que tô com 40 Amiga, você é maricona Falar que não é Falar que massa-feira não é Não é, né amiga? Amiga, não tem nem como Falar que não é Não tem Sabe quando você chega numa idade Se não adianta nem mais 20 Não vai mudar nada Amiga, é triste Porque você tem a cara Que pegou o cruzeiro Pegou o quê? O cruzeiro, a moeda Você é a cara que pegou essa moeda Peguei É isso que eu tô falando Peguei Por que você não pegou não? Não, eu não sei Não lembro Quando eu cheguei já era débito Ô, Joe, me fala uma coisa Como que você descobriu Sua sexualidade? Amigo, eu Por incrível que pareça Desde pequeno Eu nunca tive esse conflito interno Eu sempre soube O que eu gostava E o que eu queria Você sempre soube Sempre soube Eu lembro que eu Com 6, 7 anos Assim Eu assistia a TV E tinha uma novela Com o Berto Martins E eu sonhava com o Berto Martins Tipo, eu sonhava Beijando, abraçando Olha, gente Então, eu sempre soube Que eu gostava Mas eu não me entendia Como LGBTQIA+, Eu falava assim Ah, eu me identifico Como o protagonista Mulher da história Porque eu não tinha Representatividade na época Não Então, eu sempre Eu assistia a Malhação Eu sempre me identificava Com a menina Protagonista Então, eu era a menina Que se apaixonava Pelo menino E aí, quando eu fui entendendo E realmente pegando Até as representatividades Na época Que eram coisas caricatas Mas foi muito importante Pro cenário Dar TV pra gente Aí eu comecei a entender Peraí Eu acho que eu sou gay Foi ali que eu comecei A entender Mais ou menos O que eu era Então, pra mim Internamente Foi um conflito Muito claro Mas e sua família? Pra passar pra família Foi mais difícil Porque eu sou do Nordeste Então, tem Essa cultura Um pouco mais Muito mais focada Pro machismo Sobre o poder Da mulher O poder do homem Em casa Então, eu sempre fui Uma criança mais delicada Sempre fui voltada Mais pra área Da criatividade Nunca gostei tanto De fazer algumas coisas Tipo, jogar futebol Então, isso Pra minha família Já era uma coisa assim Pro meu avô Já era uma coisa mais Opa, ó Vira homem Isso aqui era tipo Vira homem E aí, com o tempo Foi entendendo Mas eu acho que Meus pais Minha mãe é professora Então, pela minha mãe Eu sou professora Tenho uma educação Tenho uma instrução Então, foi mais fácil Era entender Mas aceitar Foi mais difícil Foi um processo Mas hoje é de boa Foi de boa Assim, a nossa conversa De falar Mãe, eu sou gay Aconteceu em 2018 Quando eu já era John Drops Tá Então, foi muito mais Foi muito mais branda A conversa Foi mais sincera O John e na escola Amigo na escola Sofre bullying Eu era muito popular Entre as meninas A galerinha Os professores Eu descobri assim Eu era muito burro Na escola Só tinha na balota baixa Então, precisa ser gente boa Pra conseguir Pelo menos Me manter na média Então, sempre foi muito legal Com os professores Mas, com os meninos Eu sempre sofria Tipo, meu nome é João Minha primeira era Joana Então, sofria bullying E aí, eu não podia contar nada Porque meus irmãos Estudavam no colégio Passei por essa situação Aí, quando chegou Terminei o colégio Fui pro ensino médio No ensino médio Eu mudei de colégio Eu fui pra um colégio Particular menor Eu usava um colégio Particular grande Então, era Era aquele negócio Tipo, bullying De colégio americano Quando eu fui pra um colégio Menor Que era só ensino médio Eu já fui com a visão Muito mais assim Cara, eu sou Eu sou diferente deles Então, eles tem que Gostar de mim por isso Então, eu já cheguei Muito mais de escola Mas você tinha esse discernimento? Eu tinha Porque eu já tinha Contato com a internet A minha referência Era MTV nessa época Entendeu? Então, eu já sabia O que eu era Em casa era diferente Mas na rua Com os meus amigos Amiga, eu não tinha Essa referência Porque eu não tinha Internet na minha época De 15, 16 anos Amigo, nessa época Eu era fã de Paris Hilton De Kim Mas então Mas não existia Quando eu tinha 15 anos Tipo, a Paris Hilton É minha idade Ela foi com uma série De 20 anos, amigo Quando foi do Simple Life Amigo, então você Pode dizer que é amigo De idade da Paris Não, sim Da Paris E da Kim Kardashian As duas tem a minha idade Amigo, já passou Por alguma situação Complicada Por causa de sua sexualidade? Eu vou falar uma coisa Que eu acho que Eu nunca contei isso na mídia Mas eu tenho um carinho Muito grande por você E eu me sinto muito Confiante em contar Mas o meu irmão Era bissexual E o último Relacionamento dele Foi um relacionamento Homofetivo Então, quando ele faleceu E o histórico De relacionamento dele Foi um relacionamento Muito ruim Dentro de casa Com a família O cara que ele Que ele tinha Um relacionamento Era um ruim Enfim E aí Quando ele faleceu A minha mãe criou A minha mãe Minha família Principalmente A parte mais velha Criou uma referência Muito diferente Do que é LGBTQIA+, Por causa dessa referência Ruim que meu irmão teve Mas com a referência De relacionamento Quer dizer Do relacionamento Não por ele ser bissexual Pelo relacionamento Que ele teve Pelo relacionamento Que ele teve Que ninguém gostava Do namorado Enfim Eu odeio falar companheiro Eu gosto de falar Namorado, marido Porque essa nomenclatura Que é normal Mesmo falar E aí Quando ele faleceu Minha mãe chorou muito E minha mãe Nessa época Ela falou pra mim assim João Promete que você Não vai ser gay E eu falava assim Prometo E eu tinha Sei lá 16 anos Eu prometo E aquilo pra mim Foi muito ruim Ouvir isso Tipo assim Porque eu falei Caraca Eu preciso mais uma vez Ocultar os meus sentimentos Pra não machucar Minha mãe de novo Então eu fiquei com esse trauma E eu acho que foi a coisa Mais complicada Da minha vida Foi tentar ocultar Não por mim Mas pra não machucar Meus pais Depois eu entendi Que realmente Era um processo Que eles precisavam Passar, amadurecer Pra entender E servia como minha Obrigação também Mostrar pra eles Outras referências Sabe Nossa João Você fala tão bem Amigo, eu nunca falei isso Pra ninguém na internet Não, mas você fala muito bem Eu nunca falei isso na internet Nossa Isso foi muito Foi a coisa mais Conflituosa Todos nós temos As nossas pedras As nossas Exatamente As nossas dores Gente, lembrando que O LGBTQIA+, A nossa bandeira Adverte várias letras Qualquer uma É normal Você ser Todos nós Somos normais Eu como gay O John como gay É normal Quem é bissexual É normal também Eu perguntei pra eles Eles estavam meio assim Por causa de ser bi Ou gay Ou por causa do relacionamento Ele explicou que era Por causa do relacionamento Só deixando muito claro Que a nossa bandeira É maravilhosa Nós estamos aqui sentados Hoje por toda A nossa bandeira Claro que Cada um tem sua vivência Né, John? E além da vivência A gente tem que respeitar Todas As pessoas Indiferentes Sexualidades Orientação sexual E além da diferença Assim A gente tem Uma diferença de idade De 10 anos Dez anos Dez anos de inferência Doze anos de inferência São doze anos de gerações Totalmente diferentes A sua geração Sofreu conflitos Muito piores E diferentes das minhas Mas não significa Que as minhas também Sejam mais leves Mas você sabia, John? Não significa nada disso Mas é engraçado Que eu tava pensando Nesses dias Eu falei assim Igual você falou agora Pra mim Você falou assim Mate Eu tinha internet Então eu tinha inferência Eu na minha época Não tive Então pra mim Foi mais difícil Porém O quanto eu sofri De homofobia E eu já pensei Muitas vezes Em desistir da vida E era muito ataque Só que quando eu queria fugir Eu ia pra minha casa Talvez se eu tivesse internet Os ataques Iam ser pior Porque o ataque Você não tem como fugir Dos ataques cibernéticos Você pode ir pra casa Qualquer lugar Vai chegar lá As notificações No teu telefone Então eu fico pensando Eu tava pensando Nesses dias Eu falei Cara Foi muito bom É muito bom Você ter internet Pra você fazer certas coisas Mas quando não tinha Era tão bom também Porque é tanto problema Que a gente pega Por causa dessa internet Mas amigo Nessa época Por exemplo Imagina que eu faço parte De várias bandeiras Eu sou LGBTQIA+, Eu sou preto Sou gordo Sou nordestino Então Não era só um rótulo Que eu tinha que segurar De preconceito Eram todos os outros rótulos Por exemplo Me lembro que um adolescente Com 18 anos Eu entrar numa loja De apartamento E eu com dinheiro Pra comprar E eu com segurança Atrás de mim E seguindo Então você percebe Que existe ali O racismo realmente Enraizado E eu sou de Salvador Que 80% da população É preta E aí vem a gordofobia Quando você vai Você tá naquela fase Da adolescência Se descobrindo E nenhum cara gay Daquela época Vai querer ficar com você Porque você não faz parte Do biotipo Daquela Do que é É um padrão Pra ele E aí Existe o nordeste Também Quando eu vim Pra cá Pra São Paulo O que eu mais Sofri Foram piadas Coisas voltadas Ao regionalismo A xenofobia Então eu sigo Várias bandeiras E é muito complicado Mas eu me sinto Muito honrado De saber Que hoje eu represento Muita gente Na internet São meus 1 mil e 400 mil Que estão lá Que se sentem Representados por mim Porque na minha época Eu não tinha Essa representatividade Então eu me sinto Muito feliz Perante a isso Sabe Então não é só O LGBTQIA Mas que eu carrego Não é só não Não é diminuindo Não é isso É uma massa Muito grande Então é um fardo Que a gente tem que carregar E todo dia levantar E falar Ó não estamos sozinhos E vamos nessa Então se você está Então se você está em casa Se sente sozinho Eu sei que agora Parece que é muito doloroso Quando a gente passa Por essa fase da adolescência Se descobrindo Quando não aceitam Então tem alguém da família Que tem uma filosofia Totalmente diferente da sua Aceitar o diferente dele Mas você não está sozinho Gente Não está sozinho A gente tem que entender isso Porque eu acho que A maioria das pessoas Já passaram por isso De tentar desistir da vida De algo por causa disso Mas eu sempre penso Que a gente não está sozinho E tem aí na internet Para a gente procurar ajuda Gratuita E mostrar isso É isso Eu sou orgulhoso De ser seu amigo Você é maravilhoso Te amo Eu também Vagunha, Kardashian